E nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. A bola está em jogo. Thiago Heleno. Thiago Heleno. Mandou por cima. Jogou lá para dentro. Defesaça. Abriu o jogo lá na direita. Bustos. Bustos. Maurício. Abriu pela esquerda. René lançou para frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar bem. Thiago Heleno. Vidal. Thiago Heleno. Ele mandou a bola para frente. Alain Patrick. Rodrigo Moledo. Alain Patrick.